Música Dalar, dalar! Kau-kau dah lupa sukuanmu, kakak lupa rayuannu Hati telah menepuk, tak seperti dahulu Jangan kau meraih, lupa Gara nanti akan bersendarai Seja mais e mais e mais Ainda não se não, não se não, se não, se não, se não, se não. Apenas, oh, 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 oh. Ayo, dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê, quem é isso? Quem é isso, senhor? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.